Olá pessoal, neste vídeo eu quero mostrar para vocês um celular de 2014 que vale muito a pena comprar em 2017 ele é o Moto X2, tá aqui pessoal, eu considero esse celular ainda um celular que vale muito a pena comprar no ano de 2017 para vocês terem uma ideia, eu comprei esse celular usado, eu peguei ele usado, paguei 550 reais nesse celular pessoal, olha para vocês terem uma ideia do que vem no aparelho, o rapaz sempre foi muito cuidadoso olha, fone de ouvido que tem uma qualidade bem razoável, se for levar em compensação os que a Samsung manda nesses aparelhos DJ5 e companhia tem uma qualidade muito razoável, olha que fone bacana, ó, carregador turbo, me fale por esse preço, por essa faixa, ainda que seja usado você pega em boas condições, você vai ter celular para sempre, para sempre, para o resto da vida, se você cuidar dele com carregador turbo, tá, ó, cabo USB, chave de chip, tudo certinho, tudo bacana pessoal, 550 reais eu paguei eu não sei onde você mora, não sei a sua localidade, mas eu estava vendo em vários lugares para esse site de venda 600 reais, 700 estourando, mas é aquele negócio, o pessoal pede 600, manda 600 que vende na hora esse aqui o rapaz queria 600, ofereci 550, ele vendeu, pessoal, então é um celular fantástico esse celular aqui era o tempo que a Motorola era Motorola de verdade, porque hoje sabe que a Motorola é Lenovo e acabou com tudo, eu tenho até um vídeo no meu canal falando sobre o Moto G5 Plus um celular que eu comprei novo, com película de fábrica e com a tela manchada, enfim, dá uma olhada no meu canal inúmeras reclamações sobre o Moto G5, olhe a qualidade desse aparelho eu não sei se vocês conseguem ver, eu estou gravando de noite, a resolução está meio ruim pouca luminosidade no lugar, mas olhe, olhe a qualidade, olhe o acabamento desse aparelho nunca mais, depois que a Lenovo assumiu a frente lá esqueça de conseguir fazer um aparelho que nem esse olha a qualidade, uma tela de 1080x1920p é 1080x1920p a tela 424 ppi já pensou, pessoal? um celular você vai pagar 600 reais no máximo com uma qualidade de tela dessa daqui câmera de 13 megapixels processador Snapdragon 808 quadricorio 2.5 GHz 2 GB de RAM 32 GB de memória interna pessoal, você está vendo? o que é a qualidade? e você quer que eu diga uma coisa? tem muitos aparelhos aparelhos que lançou 2016 que nem para o Android 6 não atualizou pessoal, esse aqui é um aparelho de quando? 2014 o Moto X 2014 você quer que eu mostre para ti com qual Android que ele está? você está vendo lá? 6.0 é o Android que ele está não liga não, pessoal a resolução é assim mesmo canal de pobre é desse jeito mas enfim, dá para ver olha lá Android 6.0 o que me deixa brabo é Samsung da vida esses outros que lançam celular e não dá suporte nenhum um celular de 2014 rodando Android 6 e eu falo uma coisa para você eu quero ver um celular desses aí de agora para ser mais rápido que isso aqui ele é muito rápido muito rápido você clicou ele abre está sem Wi-Fi que aqui é muito longe o roteador não alcança mas ó ele é muito rápido você clicou na hora ele responde é um celular que não deve nada para ninguém olha a qualidade do aparelho olha que coisa linda de celular ele roda praticamente tudo eu vou dizer uma coisa roda praticamente tudo você tem uma ideia tem um vídeo aqui Need for Speed aqui ó perdão um jogo baixado ó Need for Speed tá pessoal só que eu estou sem conexão mas eu estava eu estava testando ele mas roda normal pessoal para quem gosta de games enfim o aparelho ele roda normal sem engasgo sem travamento a única coisa que ele deixa a desejar com relação aos demais seria o que não tem o leitor de digitais tá não tem o desbloqueio é aquele velho padrão lá mas se você não liga para isso para a questão de digital eu sei que a maioria do pessoal quer mas enfim se você não liga para isso eu digo para ti que olha é uma ótima opção esse aparelho lembro quando ele lançou Samsung com S5 que eles topam tudo para cima de dois mil reais e aí a Motorola me veio com esse aparelho por mil quatrocentos noventa e nove preço sugerido mas no lançamento poucos dias depois já achava por mil e trezentos e o celular foi um sucesso de venda pena que a Motorola não é Motorola mas é Lenovo porque olha o tempo que era Motorola era um tempo bom demais atualizações rápidas né e garantidas tanto que olha um aparelho de dois mil e quatorze tá com Android 6.0 e você pega J5 da vida companhia limitada Android 5 tá eu estava com S7 Edge até esse dia que eu gravei vídeo uma vergonha S7 Edge no Android 6.0 porque é de operadora da Vivo então quando é de operadora ainda piorou para atualizar se não tem vínculo com a operadora atualiza mais rápido mas se tem o sofrimento ainda é maior celulares aí de dois mil e dezessete não tem nem Android 6 esse aqui com Android 6 então pessoal eu digo para vocês que é um celular que vale muito a pena você quer aí um custo benefício você quer alguma coisa nesse sentido tá aí o aparelho tá Moto X 2014 um celular de 2014 que vale muito a pena olha o acabamento isso daqui vale muito a pena esse aparelho ó ele tem aqui essa questão da tela notificações enfim você passa a mão por cima tá vendo ele tem tudo aqueles comandos da Motorola que você conversa é olá Motorola ver notificações e tal ele abre tudo esse negócio de você chacoalhar ele com a tela ó chacoalhou ele duas vezes é liga a câmera você bateu duas vezes ele vai ligar ó ó tá ele vai ligar aqui a lanterna aí você bateu duas e desliga tá tudo isso aqui num celular de 2014 pessoal dá uma olhada por aí dá uma olhada no site OLX Mercado Livre que você encontra celular baratinho lembrando sempre pessoal eu compro só celular usado eu sou pobre todos os celulares que eu tenho são celulares usados celulares seminovos sempre dá uma pechinchada fala aí a vista enfim aquela conversa toda que vocês conseguem mais barato tá ok pessoal se você tem alguma experiência com Moto X2 relata aí embaixo puxa eu tinha um sonho de ter esse aparelho na época você que comprou você que teve teve uma boa experiência com esse aparelho e quiser contar a sua experiência conta aí tá pessoal estou querendo fazer uma série de celulares antigos que marcaram tá certo se você quer que eu faça essa série com respeito de algum celular que marcou pra ti que você gostou fale o nome aí nos comentários que eu vou atrás de tentar comprar esse celular e falar rápido alguma coisa sobre o celular falar sobre a história dele se ele fez sucesso se vendeu se não vendeu né enfim eu estou com vontade de fazer essa série aí não sei se vocês acham que é uma boa ideia mas eu já comecei pelo Moto X 2014 tá bom pessoal tá aí um celular com carregador turbo é um forninho de uma qualidade até boa é um acabamento impressionante Moto X 2014 vale muito a pena em 2017 tá bom pessoal Deus abençoe a todos fiquem com Deus